E aí galerinha do canal do Xande, beleza? Aqui quem fala é o Vita É o seguinte galera, eu quero pedir pra vocês passarem no meu canal, vai ser o primeiro link da descrição se o Xande quiser né Então é isso galera, passa lá no meu canal, vamos chegar aos mil inscritos e vai pro vídeo do Xande aí logo, vai FIGHT! E aí 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 E aí